Demorei muito pra saber, mas hoje eu sei que é drama Quem tá comigo de verdade e os que tão só pra volume Uns travestidos e amigos loucos pra me ver na lama Porém pro estado escuro sempre motivo de me ver sorrir É fato que na vida eu apanhei mais que bati Porém a fé é grande, os golpes pude absorver Me esquivei de vários, por um momento caí Verdadeiramente calmei ao pai e pude me erguer Na garagem não tem meiote, sim um popular Pois tanto da minha maneira, um passo a cada vez Sem essa divara, cocota e não vai rolar Tomou valor pra minha preta pelo que ela fez Vou contar pra vocês Me livrou dos perigos, foi pelejar comigo Compartiu o pão, moção me deu abrigo Comprou minhas loucuras, adentrou a matina Sofreu na minha mão, chorando na esquina Lutou pra ser mulher, não sou mais uma mina Além de me regenerar, cuidou das minhas meninas É uma equipe foquizando, hein? Ó, manda pra elas Demorei muito pra saber, mas hoje eu sei quem é drama Quem tá comigo de verdade e os que tão só pra volume Uns travestidos de amigos loucos pra me ver na lama Porém frustrados com simples motivos de me ver sorrir É fato que eu na vida eu apanhei mais que bati Porém a fé é grande, os golpes pude absorver Me esquivei de vários, por um momento caí Verdadeiramente calmei ao pai e pude me rever Na garagem não tem meiote, sim um popular Pois tento da minha maneira, um pata cada vez Sem essa divara, cocota e não vai rolar Dormou valor pra minha preta pelo que ela fez Vou contar pra vocês Me livrou dos perigos, foi pelejar comigo Compartiu o pão, moção me deu abrigo Comprou minhas loucuras, adentrou a matina Sofreu na minha mão, chorando na esquina Lutou pra ser mulher, não sou mais uma mina Além de me regenerar, cuidou das minhas meninas